Ele está cantando de novo, ele não costumava cantar. Ah, é claro que cantava. Não desse jeito. Está tudo bem, querida. Papai está tão feliz que está querendo partilhar a felicidade de noite, de dia, o tempo todo. Mas, enfim, vamos ficar debaixo das cobertas e ver se podemos dormir mais um minuto ou dois. Assim. Deita. Isso. Calma. Boa. Quentinha. Na terra da glória. Senhor, ó Senhor, lembre-se de mim. Uau, uau, ó Senhor, ó Senhor, lembre-se de mim. Uau, uau, ó Senhor, ó Senhor, lembre-se de mim. Muito além do azul. Aceitei Jesus como meu salvador. Você pode e deve aceitar Ele também. Alô, não é ninguém? Quando eu descobrir quem está ligando para cá toda manhã. Não olhe para mim, eu não sei quem é. O que aconteceu com o despertador? Eu preciso trabalhar. Quando você voltar, precisamos limpar este lugar. Querido, para quem você está ligando a esta hora? Eu estava... Eu estava ligando para o Matt. Ele não está em casa. Ele tem um emprego, lembra? Ah, é? Eu me lembro. Só quero ter certeza de que ele continue com o emprego. Tá bom, eu ligo para ele toda manhã. Só para garantir, não é? Por segurança. Você devia ficar longe do telefone. Sem ligações é igual a sem estresse, lembra? Não estou estressado. A vida me deu uma segunda chance. E eu vou dar uma segunda chance para a vida. Quer dançar? Não aguento toda essa felicidade. Quero que o papai volte ao normal para eu poder dormir. Tudo vai acabar voltando ao normal, mas até lá... Eu sou o homem da casa, então... Fez o seu dever de casa? Eu quero ver o dever antes de ir para a escola, sabe? Que nem o papai faria se ele não estivesse de repouso. Eu não vou te mostrar meu dever, eu não preciso. Eu sei se fiz ele ou não. E fez? Ainda tenho tempo. Mas eu quero ver ele. É. É nem o papai. É o papai. É para você ler quando tiver um tempo. Tá, quando eu tiver um tempo eu leio. Eu vou terminar aqui. Você devia estar meditando. Eu vou meditar quando a casa ficar em silêncio. Não, não. O importante é meditar quando a casa está barulhenta. E esse é o desafio. Afinal, quantas vezes essa casa fica em silêncio? E se o barulho é a sua desculpa, então nunca vai fazer isso. Sabe o que eu acho que está certo? Obrigado. Já assinaram o seu teste? Não, mas vou pedir para o papai agora. Espera um pouco. A gente não devia chatear ele. Por que não pede para a mamãe? Porque agora ele está inchateável. Mas ainda assim vai mesmo se aproveitar da sua... Sua... Sua loucura após infarto. É, se você quiser chamar assim. A mamãe disse que não vai durar. Por enquanto a gente aproveita. Quer ver? Por que não? Mesmo na sua loucura ele ainda é o papai e você ainda é você. Daí pode ser legal. Tchau. 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 Tchau.